Participe do mega sorteio da Dash Skins clicando no primeiro link da descrição. São três facas insanas e três chances de deixar o seu inventário de dar inveja. Clique no primeiro link da descrição e saiba como concorrer. Lerinho, o cara ta ai Lerinho, olha o rapaz. Olha ai Lerinho. Pô, abri, abri no casinha. Nossa, perigo, perigo. Batei quatro na mesa. Flash a mesa. Vou ali pro C, Flay, você ta atrasado. Valeu. Corri. Caiu o rato ai. Nossa, velho. Esse inglês paulista ai. Eu sou de São Paulo, cara. Gaules, Gaules, que que tem Gaules? Me chamam Gaules. Vamos ver né, qualquer dia. Eu particularmente, eu nunca falei com ele, mas conheço, sei quem é. A gente assiste as transmissões dos jogos, ele narra muito bem. Baita trabalho. O que que é isso, velho? Pô, um dia ai, jogar alguma coisinha, né velho? Jogar um futebol, né? Se tiver precisando, aquele futebol garoto, aquele futebol jovem, aquele futebol, né? Aquele futebol mais de habilidade de futebol mesmo, né? Não é tanto aquele futebol físico, aquele futebol atlético, mas aquele futebol menino ali de dribles e tudo mais assim, se um dia tiver precisando ai pra completar, pode chamar, viu velho? Pode chamar. Vou tentar jogar essa eu e você, Ney. Bem avançada ali, você em cima e embaixo ali da... Cabecinha, cabecinha. Meu Deus! Tá jogando as varadas, jogando as varadas do L! Eagle, vai de Eagle, vai de... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Meu, pé de pau, gente. Vai limpar o meio das suas pernas que tá tudo melando. Salve, 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 salve. Amor, Tove me cura? Sério mesmo? Estão trolando. Estimulante aqui. Tchau pra você. Até mais. Resta um inimigo. Spike encontrada. Aqui. Estimulados, hein galera. Estimulantes. Pode colocar nome nessa plena profissional, hein. Estimulada do verdadeiro. Pode botar nome, hein. Eu gostaria que os jogadores profissionais se colocassem meu nome nessa jogada aí. Sem carga. Ah, Breach, na moral. Pegue seu número de armão. Liga? É, vai um pra, vai um pra. Vai um pra. Fica atrasado, hein. Tá, calma. Calma. Banga, liga pra mim. Foguei. Foguei. Tem Hélio de alto. Vem, vem, guys. Vem, vem. Batei o Hélio. Meu Deus do céu, velho. Brasil. Gafalendo ou mil reais. Bora jogar. Mano, verdade, velho. Dust2. Bora. É 3x2. Meu Deus. Meu Deus, Vini. Meu. O cara, ele nem conseguiu identificar da onde estavam vindo os tiros, velho. Ele não tomava tiro. Então eu não conseguia saber de onde morrer. Atrás das minhas costas aqui, ó. O smoke vai ser aqui, ó. O smoke vai ser aqui, do jeito que eu não morra. Vou sair estimulando e trocando o chumbo aqui na direita, velho. Só veja, só veja. Se eu tivesse um parceiro pra me estimular... Não, eu vou estimular. Tô tranquilo. Eu vou conseguir me estimular aqui. Tá de boa. Como a gente acha que vai ser e como que a vida é, às vezes, cara. A vida é muito injusta, às vezes, velho. Eu falo pra vocês que não tem que usar granada, velho. Não tem que fazer estimulação. Não tem que fazer granadinha de smoke. Não tem que fazer nada, velho. Você acha que vai ser de um jeito e sai totalmente de outro, velho. Fala, galera. Tô aqui no meio do vídeo só pra falar rapidinho sobre a 1X. Um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá. Ajuda também demais o canal, se você for lá. Então é isso. Agora fica o resto do vídeo e tamo junto. Hum, já foi. Quê? Ah, tá cantando. Ah, tá aqui, tá aqui. Morri. Meu Deus do céu. Tô filho da c*****! Seu Deus! Morreu! Morreu! A Nasi morreu. Ah, não é. Ela tá ali ainda. Ela tá ali. Ela tem a g*****. E põe. E põe, a Nasi é repou. Abre essa c*****! Ah, não é. E põe. Ah, não é. Ah, não é. Ah, não. Não é. Eu também ganho. E põe. Ah, não é. Jogou muito! Voltou! Voltei! Vamos! Vamos! Recessão da grande crise, da grande tragédia, meu amigo, terça-feira 13. Olha aí! Meu Deus, mano! O que é isso? O que está acontecendo? Que? Mano, estamos em choque, velho! Vai para casa da Catial e dormir com o pai dela. Não, não. Eu estou falando assim, que se eu for para Curitiba, eu posso ficar na casa dela e dormir. E dormir numa cama que não é da Catial, porque senão pode transar e o pai dela não quer isso, né? Entendeu? Assim, não estou falando que vai transar. Eu estou falando assim, o pai dela... Esse assunto é difícil de explicar, né? Eu estou falando assim, não estou falando que eu vou fazer isso, nem ela. Eu estou falando assim, o pai dela é que quando eu vou me explicar, às vezes eu me explico mal. Por isso que eu não vou para full podcast. É perigoso eu sair preso de lá. Traz o azul. Traz o azul. Nossa! Nossa! Você mora na casa, você mora na casa e azul. Tá lá fora um. Após a caixa, eu sabia, mano. Demoramos muito, mano. Tem 5k também, velho. Mais uns 5k, será? Desculpa. 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 Agora, para o cara que apostou na Wailers, esse cara ele vai viver uma emoção nesse jogo sinistra, velho. Olha... Ah! O cara matou um E ripou dois, velho Explica a calcinha Não, galera, seja bem-vindo Marcos Duff, Marcos Duff Tamo junto, Marcos Duff Muito obrigado pela sua presença A calcinha é simples, galera, eu já expliquei já As minhas cuecas estavam lavando, estavam sujos Eu fui na gaveta da minha irmã Achei uma calcinha, porque pra mim é tudo pano Tá, eu não vejo assim, nossa Isso é calcinha, isso não sei o que Pra mim é pano, vai segurar Então tá bom Outra vez eu disse, né, que as coisas foram meio tremidas Bora, bora, dropa pra dentro do bombsite Já avistaste aquele segundo adversário, já tá dentro do site Tá dentro do site, bora, arki Segura, segura a terceira Coisa linda Coisa linda pra arki Coisa linda O bombsite do bicho estava Parecia papel vegetal Celto, é isso, é isso Já, já toma Ó, você tomou É tudo nosso, Brasil É tudo nosso Vocês mamaram Vocês tem que respeitar Vocês tem que respeitar Vocês são moleque Vocês tem que respeitar Vocês tem que respeitar Vocês não se classificaram Vocês estão fora Ah, você pode mamar Você pode mamar Mas você, você mamou Você mamou A respeito A respeito Pega o monitor E vê a S, N, O, Z, N Tamos juntos Continue treinando firme Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Que tem jargon aqui, véi A armata mais muito, véi Menos oitenta, menos oitenta, iô É teu dobro, né Menos oitenta, véi Aonde? Menos oitenta, bolto Pego, pegou o meado É tua, Leandro Que que isso, man Estou esperando Ele tem um pouco Cheeky boost Of his own E Aston A Come over the top Welcome Oh, ele turns away What unfortunate timing And that will isolate The execute They don't check for Grim And he's able to win Four fast frags And there's the ace to close Sensational defense On that B bomb site As Nick Discoach What? Fala, garotinho Fala, garotinho Beleza? A gente tava conversando sobre isso O brasileirinho Ele não gosta de leite frio, né Ele gosta do leite quente Ele gosta do leite quente É, quando o jogo não tá equilibrado Ele não aparece Bastou o leite esquentar E ficar aquele jogo pegado Ele aparece O PS, velho Oh Cuidado Ele tá Ele tá com o leite Nossa, ele não pegou a kill, velho Essa aqui é impossível O maluque acertou ele O maluque Opa, já foi dois Já foi dois O Ryan vai praticamente Be over Instead of the spray away Moose able to close Zotic What can he do here? Needs the 1 vs 1 Now against Sheik Zula Sheik Zula Switches to the AK-47 It's better at close range But he's got so many angles To check and change I don't think he spotted out Zotic there As a smoke goes away It's an easy kill to find Rebirth their thirst Ainda estamos de pé O que a gente não tem É o que a gente quer Eu também quero ir De Nike é Mas o tempo é o mesmo Sem patel O que importa é agora Então se joga Esqueça amanhã Já é outra história Vidas são memórias É tudo o que sobra Faça e foca Atrás do que gosta Não seja frio como eu sou Se quiser chora pelo Se quiser ajudar